O Eduardo Leite deu um flanco aí que ficou aberto para o João Dória e ele foi em cima. É bom que o Eduardo Leite entenda como é que funciona o jogo político. Vamos analisar cada declaração. Então, você teve a declaração por parte do Eduardo Leite nessa entrevista à Folha de São Paulo, que foi a seguinte, abro aspas, houve uma conversa nessa direção. Não foi um pedido de intervenção, mas um pedido de reflexão. Talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse um esforço de coordenação e engajamento, já que era uma questão nacional. Mas é um episódio superado. Feste o aspas. Quer dizer, a declaração do Eduardo Leite é meio vaga. Ela fica ali num terreno pantanoso. O que exatamente ele pediu para que fosse refletido? O Brasil precisava de vacinação o mais rápido possível. Vocês lembram daquele período em que o governador de São Paulo, João Dória, já estava com tudo pronto ali para dar a primeira dose da Coronavac, enquanto o governo federal se atrapalhou todo, porque demorou para adquirir vacina, e estava incomodadíssimo com um potencial rival eleitoral, e já com uma rixa pessoal imensa com o presidente da república, que ele estivesse mais adiantado com a vacina que foi achincalhada pelo próprio presidente. E aí o Eduardo Leite serviu de emissário do governo federal para ir falar para o Dória, peraí, vamos conversar, de repente, talvez seja melhor depois. Quer dizer, o Eduardo Leite, na declaração para a Folha, ele pecou por não ter sido o mais incisivo, como só veio a ser depois para negar. E aí o estrago já está feito. Talvez justamente porque ele tenha tomado uma atitude de tentar ser alguém gerador do diálogo, um intermediário numa relação conturbada. O político adora posar de articulador. Só que o tema era muito sensível. Quem estava com a razão naquele momento era o governador de São Paulo, João Dória. Tinha que acelerar a vacinação. Claro que ele se empolga muitas vezes, o Dória, com o marketing político, com o oba-oba, e às vezes ele não consegue capitalizar aquela aprovação pelas atitudes corretas, nas quais ele incorre de tanto que ele faz o marketing em cima. Às vezes ele peca pelo excesso de marketing. Mas naquela ocasião a atitude era correta e o Eduardo Leite foi ali tentar fazer uma intermediação entre quem estava errado e entre quem estava certo. E aí ele dá uma alegação sobre o episódio dessa maneira meio Não, veja bem, foi só um pedido de reflexão, mas está superado. O Dória, que está competindo diretamente com ele dentro do PSDB, foi lá a um outro jornal e falou assim Olha, o que eu disse para o Eduardo Leite foi o seguinte Abro aspas aqui para o João Dória Lamento, Eduardo, que você tenha se prestado a atender um pedido dessa natureza do general Ramos, que é o Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Diga a ele que vamos iniciar a vacinação tão logo a Anvisa autorize a utilização da Coronavac e que eu estou ao lado da vida e dos brasileiros. Fecha o ar. Quer dizer, partiu com tudo para cima do Eduardo Leite. Olha, o que eu disse foi isso aqui, não dá para aceitar outra coisa. E o Eduardo Leite fica aí tendo que negar aquilo que aconteceu. Aí a manchete vira, Eduardo Leite nega e tal, porque ele não teve habilidade. E nesse jogo eleitoral de 2022, cujas prévias tucanas são apenas uma etapa classificatória, vai ser necessária habilidade. O próprio Sérgio Moro não tem tanto traquejo político, essa habilidade toda. A gente está falando disso aqui há um tempão. Ele vai ter que mostrar ter. Já fez todo um trabalho aí para que no discurso, na cerimônia de filiação ao Podemos, fosse mais firme, mais convincente naquele momento de falar para o povo. Porque ele está acostumado a administrar audiências, como juiz, que foi 22 anos, a lapidar a você, enquanto a outra pessoa está falando, se ela incorre em alguma outra coisa, o sujeito vai e redireciona. Mas não em falar no alto do palanque. E vai precisar ter esse traquejo, vai precisar ter essa habilidade. E os adversários não vão deixar barato. É isso que esse episódio, envolvendo o Eduardo Leite, mostra. O João Dória tem a máquina do governo de São Paulo. Ele, pelo poder que exerce como governador, e obviamente por todo o trabalho de articulação interna que fez, conseguiu o apoio de outros diretórios. O Eduardo Leite, nesses últimos meses, conseguiu retomar o apoio de alguns diretórios que o João Dória dava como certo para ele. Mas ainda existe uma tendência, de acordo com o que está sendo publicado pela imprensa, de vitória e dutória. Eduardo Leite corre atrás e não pode errar. E deu, aí repito, um flanco aberto para o seu adversário.